Agora vamos saber mais sobre uma história que está rendendo lá na região de São Mateus do Sul. É um amontoado de metal que foi encontrado por lá e que pode ser lixo espacial. Vamos saber mais dessa história então com a Viviane Malman, que está de volta aqui no Bom Dia. Conta pra gente, Vivi. Cláudia, é uma história realmente curiosa, viu? Esse casal que encontrou esse pedaço grande aí de metal, comprimento, o tamanho tem aproximadamente 4 metros. Então é realmente grande, caiu lá na propriedade, na área rural, completamente amassado, retorcido. E eles acreditam que possa ser lixo espacial. Tudo começou com o João Ricardo Pacheco, ele que é o marido, foi dar uma volta pela fazenda, pela propriedade, pra ver a questão da cerca da fazenda. Ele achou ali aquele pedaço de metal gigantesco, correu pra casa, foi chamar a esposa dele, que é a Josiane Maria Franco. E disse que ele chegou em casa e falou bem assim, amor, você não vai imaginar o que eu encontrei lá no meio do mato, corre e vê comigo. Aí disse que ela pegou o celular e foi com ele, né, pra ver o que ele tinha encontrado. Quando ela chegou, viu, né, aquele pedaço de metal gigantesco, fez vídeo, fez foto, postou tudinho nas redes sociais. O pessoal tá compartilhando aí, querendo entender que história é essa. E a Josiane contou o seguinte, que ela acredita que esse lixo espacial aí não caiu ontem, né? Ele foi encontrado ontem lá em São Mateus do Sul, na propriedade, mas ela desconfia que ele tenha caído há alguns dias. Vocês devem lembrar que no Bom Dia Paraná, nós trouxemos imagens de telespectadores, né, que filmaram o céu, viram uma bola luminosa, uma bola de fogo caindo no céu há poucos dias. Ela falou que naquela data, de madrugada, por volta de 5 da manhã, ela ouviu um enorme estrondo, bem pertinho ali da casa, da propriedade. Naquele dia não acharam nada, ontem encontraram essa peça e acreditam que tenha aí alguma relação. A gente foi ouvir um especialista nesse assunto, que é o Diego Bastiani, ele que é astrônomo. Acompanhe. Quando esse lixo espacial entra em contato com a atmosfera da Terra, né, é gerado um atrito, e nesse atrito, e também devido à grande velocidade de reentrada, esse objeto entra em combustão, né, se fragmentando em vários pedaços, como foi observado pelas pessoas, né, e registrado. E, geralmente, esses pedaços, eles são consumidos na reentrada. Mas pode acontecer, sim, de fragmentos maiores resistirem a essa reentrada, essa queima na reentrada, e caírem em solo ou, então, em oceano. É curioso, tem uma equipe nossa, da RPC, lá em São Mateus do Sul, André Salamucha, Paulo Martins, acompanhando isso em loco, de pertinho, para trazer mais detalhes ao longo da nossa programação. Eu volto com vocês. Obrigado, Vivi. Obrigado. 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 Obrigado.